Bom dia gente, tudo bom? Eu cheguei muito cansada da viagem Não deu pra eu gravar quando eu cheguei aqui, que é onde eu tô ficando Eu cheguei aqui 3 horas da manhã, sem shampoo, sem condicionador Tive que ir atrás de uma farmácia, foi um caos Mas enfim, eu tô ficando numa república pra estudantes aqui em Istambul Eu tô aqui com um quarto só pra mim, eu consegui um quarto só pra mim Porque da última vez que eu fiquei aqui eu dividi o quarto com alguém E eu vou mostrar como é esse quarto pra vocês, tá? Gente, não reparem a bagunça, tipo, cheguei bagunçando mesmo Mas eu vou fazer um tour pelo meu quarto aqui em Istambul pra vocês E se você não me segue no Instagram, me siga Porque lá eu tô fazendo stories todos os dias, mostrando tudo Então pra você não perder nada, me siga lá, tá? Oi gente, assim que você entra tem esse móvel aqui pra você guardar as coisas Mas não tenho tanta coisa assim pra guardar Aqui tem uma TV com telefone, onde as mocinhas me ligaram já mil vezes Elas são muito fofas Daí, aqui tem... Então gente, quem fica aqui nessa república é quem é estudante, tá? Então aqui tem uma mesinha pra pessoa estudar E aqui você tem que trazer travesseiro, lençol, essas coisas Eu só trouxe lençol Então isso aqui já tava, então eu me apropriei Então esse lençol aqui é meu E aqui, possa ser que venha mais uma menina eventualmente Mas eu me apropriei dessa região também Então aqui tô editando meus vídeos As minhas malas eu deixei aqui Aqui também tem umas coisinhas pra guardar Ó, esse armário que tá aberto Então eu não vou mostrar o meu porque tá bagunçado, tá gente? Então aqui tem um cofre Olha Vou abrir com o pé mesmo, tá gente? Porque aqui não temos classe Cofre pra você guardar as suas coisas E aqui é um armário Então você recebe várias chaves, três chaves Uma pra fechar o cofre E uma pra fechar o seu armário O meu já tá fechado porque tá uma bagunça Eu não quero causar também com vocês aqui E quem me segue nos stories viu que eu amei essa janela, gente Olha isso Você fecha E assim você abre ela pra fora Aí você vem aqui E você abre assim Istambul está verão E essa é a minha vista Então aqui a galera tem varal mesmo, gente Que nem no Brasil A galera é brasileira, sabe? Ali também eles curtem uns vazinhos Aqui tem uns prédios bem bonitos Mas essa parte é mais residencial Então Daí Aqui temos as minhas maquiagens E também veio um frigobar Que está vazio no caso Porque eu não tenho comida E aqui fica o banheiro, gente Eu não vou gravar aqui Porque aqui tem minha bagunça, tá? Minhas roupas no chão também Então aqui eu coloquei algumas das minhas maquiagens Cremes de manhã Adorei esse negocinho no espelho, gente Não bagunça nada E esse é o chuveiro, gente Então É bem legal Então eu vou contar aqui pra vocês Quanto custa mais ou menos ficar nessa república, né? Porque eu sei que vocês vão me perguntar Então pra eu ficar 22 dias Mais ou menos Custou 1.400 liras Que seria 1.200 reais Por aí, gente Talvez menos Porque a lira tá A lira é mais barata que o real Então 1 real é mais ou menos 1 lira e 22 centavos Só pra vocês terem uma noção Então assim Eu não achei muito caro Mas tipo Eu acho justo pelo Eu tô praticamente num quarto grande Só pra mim Então Eu achei justo E aqui eles também servem Café da manhã das 8 Às 11 Bom dia, amores Esse vai ser o meu look do dia Que eu comprei ontem na Burska Então eu comprei essa blusa aqui Vermelha Com um pouco de gola alta Eu acho muito elegante Essa calça aqui Que não tem zíper É só botão E listrada com linha assim Pra dar uma ilusão de mais magra Então é isso, gente Vou Na verdade eu não vou de sapatilha Porque eu tô com uma bolha no pé gigantesca Porque eu sou uma pessoa sedentária Então quando eu sou sedentária Começando a andar Filha, o bicho pega Eu acho que esse look Vai combinar muito Com esses óculos, hein Então, gente Esse vai levar Tô por tudo, né Gente, olha que vista maravilhosa Agora são oito e meia da noite E o sol ainda tá pleno Igual a mim Gente, esses muros aqui Era da Constantinopla Antes de virar Istambul Era Constantinopla Então era um império cristão Gente, agora eu tô aqui Perto da Mesquita Azul E da Aja Sofia Aqui tem vários obeliscos Então, gente Istambul O que é legal de Istambul É que é uma cidade muito misteriosa É uma cidade Tem muito tesouro escondido aqui Que ninguém sabe Então, sei lá Cada ano As pessoas vão cavando E vão descobrindo Coisas que ninguém sabia Então é uma cidade muito velha Aqui já foi Aqui já foi a sede de Roma Antes de Roma Antes de Roma Aqui é muito Ai, que vergonha Como lindo Aqui é muito antigo, entendeu Então já teve vários impérios Olha, gente Então É que tá escuro Mas só pra vocês terem uma ideia da beleza Aqui tá a Mesquita, gente É muito lindo Essa praça é muito bem cuidada Então aqui, gente O chão O chão real dela Ficava 10 metros pra baixo Então se você chegar perto desses monumentos Você vai ver um buraco Então aqui era uma arena E aí, gente Se você quer ganhar dinheiro Tem um aplicativo muito legal Que chama Vigo E lá você posta vídeos E em troca Você ganha flames Que se converte em dólares Então se você tá interessado Em fazer aquela graninha Baixe lá E me siga também Que é Monize